A colheita da mandioca, os processos de pescar e salgar os peixes, assar as castanhas de caju e desfiar o algodão são esmiuçados nas pinturas de carmésia miliana. Nascida em Maloca do Jopó, Normandia, Roraima, em 1960, ela retrata em suas obras as memórias do cotidiano do povo macuxi, que habita a terra indígena Raposa Serra do Sol na região fronteiriça entre a Venezuela, a Guiana e o Brasil. Com cores brilhantes, suas pinturas revelam etapas minuciosas de trabalhos protagonizados por mulheres, festas, danças e brincadeiras associadas ao cultivo de alimentos e vivas paisagens. Entre seus temas favoritos está a história do Azacá, mais conhecida como a Árvore da Vida, de cujo tronco cortado nasceu o Monte Roraima e espalharam-se as sementes da cultura macuxi pelo mundo. A artista é uma das participantes da 35ª Bienal de São Paulo, Coreografias do Impossível, de 6 de setembro a 10 de dezembro de 2023. A entrada é gratuita. Música 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 Música